Provavelmente você deve ter em casa uma bíblia, mas sabe como é feita a tradução por especialistas? Então vamos conhecer nesta reportagem um pouco mais sobre este livro presente em muitos lares pelo mundo. O livro mais vendido no mundo. Você tem bíblia em casa ou não? Tenho, tenho várias inclusive. Tenho, tenho. Mas será que é o mais lido? Olha, lia mais antigamente. Algumas vezes sim, mas não todo dia. Apesar de estar praticamente em todos os lares, há sempre aquela dúvida sobre a palavra de Deus. Às vezes a gente não sabe interpretar. Então com a palavra, um especialista no assunto, que informou, por exemplo, que o primeiro texto bíblico foi o hebraico. No século 3 antes de Cristo, os sacerdotes deram uma edição final na bíblia. Depois veio o grego. E os judeus que moravam no Egito, em Alexandria, impuseram uma tradução à bíblia. E então, o latim. E no século 4, São Jerônimo traduz o texto, olhando o grego, olhando o hebraico para o latim. A primeira tradução em português foi a de João Ferreira de Almeida, que utilizou o original hebraico. É a tradução que os protestantes utilizam. E por que essa tradução é diferente das que os católicos usam? Ela considerou o cânon hebraico, que não tem os sete livros que tem na bíblia católica. A primeira bíblia com a tradução utilizada pelos católicos foi a Ave Maria. Ela foi traduzida em 1958. Essa edição, ela é feita pelos monges de Beneditino da Bélgica. Olhando os textos originais, eles traduziram para o francês. E do francês, veio essa tradução para nós aqui. Ainda temos bíblias como a de Jerusalém, pastoral, tradução ecumênica e a tradução da CNBB, com o texto oficial das liturgias. Nós vamos fazer agora um exercício de tradução, ou seja, como um tradutor, um editor, ele faz, pega aí a tradução dos originais e transforma na nossa língua corrente. O padre, então, comparou a tradução do Salmão entre duas bíblias. No trecho, há algumas palavras diferentes, mas com o mesmo sentido. E aí a gente se diz, qual está certo? Ambos estão certos. O importante é perceber, no texto bíblico, o que Deus quer para nós hoje. Traduções à parte, o importante é saber e entender o sentido da Bíblia. Realmente é fundamental hoje iniciar uma evangelização partindo da Bíblia, da palavra de Deus. É o encontro com uma pessoa, é encontrar Jesus. Significa ser evangelizado. É ser evangelizado. E aí E aí E aí Obrigado.